São muitos os heróis que nos têm ajudado a combater esta crise. Nessa linha da frente estão também os nossos agricultores. É graças a eles que podemos contar, no nosso dia a dia, com produtos frescos, de elevado valor nutricional e que cumprem todas as regras de segurança e de higiene. Por isso lembre-se, ao comprar os frescos da época, não está apenas a contribuir para a sua alimentação equilibrada e saudável, está também a ajudar a proteger milhares de postos de trabalho. São milhares de homens e de mulheres que fazem da agricultura a sua vida. Por isso, vamos ajudar quem nos ajuda. Vamos alimentar quem nos alimenta.